Bom dia, comunidade! Ainda falando da mitzvah dos Bikurim, que nós falamos ontem, a mitzvah de trazer as primícias ao templo. A Torah fala para nós que quando um judeu trazia as primícias para o templo, aquelas primeiras frutas que ele veio para agradecer para Deus pela colheita que ele está fazendo agora, ele tinha que fazer o que é chamado Vidu e Bikurim, uma confissão que acompanhava a oferenda dos Bikurim, das primícias. E nessa confissão, não era uma confissão de pecado, nessa confissão ele falava, olha só quanta bondade de Deus, lá no passado, muito lá atrás, Lavan, o arameu, quis acabar com o povo judeu, e quantas dificuldades que nós passamos, e nós fomos escravos no Egito, e muita dificuldade que nós passamos, mas Baruch Hashem, nós chegamos na nossa terra, e agora nós temos as nossas frutas, e eu estou aqui para agradecer por elas. Perguntas sábios, por que eu tenho que lembrar, lá as auguras da história, Alabão quis acabar com o povo judeu, o Egito escravizou, e dava na gente chicotadas, e a gente diz, por que se eu estou no momento de festa, no momento de agradecer para Deus, no momento de júmilo, que eu estou colhendo a minha colheita, por que eu tenho que lembrar, aqueles momentos tão trágicos que teve, muito lá atrás na história do nosso povo. Aliás, essa mesma pergunta, a gente pode fazer na noite do Seder, a noite de Pesach, a noite do Seder de Pesach, é uma noite onde nós estamos comemorando liberdade, a gente come encostado para o lado, como reis, nós tomamos quatro copos de vinho, e nós, perguntas sábios, na noite do Seder, que nós estamos comemorando liberdade, nós comemos maror, nós comemos a erva amarga, que lembra da escravidão do Egito, mas por que lembrar a escravidão do Egito, na noite que eu estou comemorando, a libertação do Egito, eu deveria lembrar só coisas boas, hoje é uma noite de liberdade, é uma noite de comemorar, por que que eu vou lembrar, por que que eu vou comer a erva amarga, para lembrar da amargura da escravidão, no momento que eu estou comemorando liberdade, a ideia pessoal, é a mesma que está, tanto aqui nos Bicurim, agora que eu estou trazendo da minha colheita, eu lembro lá atrás da história do povo judeu, quantas dificuldades nós passamos, e a mesma coisa na noite de Pesach, por quê? Porque nós só sabemos dar valor, para as coisas boas, se a gente lembrar que tem momentos que não existiam, as coisas não eram tão boas assim, quando nós temos o bom sozinho, o bom ele fica, ele fica sem valor, será que não poderia ser melhor? A gente, às vezes a gente está, como o pessoal costuma falar, a gente está reclamando de barriga cheia, está tudo bem, ah, mas eu poderia ter um carro melhor ainda, eu poderia ter um apartamento melhor ainda, eu poderia ter, lembra lá atrás, quando você não tinha carro? Lembra lá atrás, quando você morava no quintinete? Quando você lembrar lá atrás, quando a dificuldade que você tinha, você vai dizer, caramba, hoje está, barriga cheia, é só, é só maravilhas hoje em dia, mas se a gente não lembrar, de onde nós viemos, se a gente não lembrar lá do início, da nossa jornada, a gente vai ficar sempre reclamando, sempre achando que o que eu tenho é pouco, o que Deus me deu, ele poderia ter dado muito mais, certo? Por isso que a Torá vem falar para nós, tanto na noite de Pesach, tanto nas primícias, a gente tem que lembrar o passado, para a gente poder dar valor para o presente, e saber como encarar o futuro, se não, a vida, a gente vai sempre ter, sempre o que a gente tem, se a gente não olha, o que a gente não tinha, não tinha, sempre o que a gente tem, vai ser pouco, vem a Torá ensinar uma lição de felicidade, pessoal, felicidade não é ter muito nem pouco, felicidade é ter tudo, quando eu tenho tudo, quando não me falta nada, eu estou num estágio, num estágio de felicidade, agora o Hashem não me falta nada, está tudo perfeito, minha saúde, meu dinheiro, minha barnaçada, quando eu não, quando eu tenho muito, mas eu tenho a ganância de ter mais ainda, e me falta isso, me falta aquilo, então na verdade eu sou um pobre, eu não estou feliz, eu estou indo para a felicidade, eu estou no meio do caminho ainda, eu não consigo vibrar, certo? Vem a Torá ensinar uma lição impressionante, certo? Lembre do que você não tinha, para você agradecer aquilo que você tem, e você vai hoje se sentir feliz com o que você tem, se Deus der mais Baruch Hashem na manhã, ótimo Baruch Hashem, mas eu já estou muito feliz pelo que ele me deu hoje, bom dia para todos, muita saúde para todos nós.